E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo No exílio, Vitória disse Que azar de ser a primeira a vir para o exílio Isso mesmo, gente Vitória, ela estava assistindo os outros participantes na casa E ela disse Nossa, mano, que azar Que azar que eu tive de ser a primeira a vir para o exílio Meu Deus, essa é a última coisa que eu esperava Ela ainda disse Eu preciso movimentar esse jogo Preciso de alguma coisa Falem de jogo, eu quero ver jogo Preciso saber o que é que o Kaique pensa Kaique Grandão Preciso saber opiniões de Aline Que eu tenho dúvidas Preciso saber qual é a do Rafael Preciso entender mais E aí, gente Ela está curiosa para ver os outros participantes falando do jogo E ela também disse isso, né? Que azar que ela teve que ser a primeira para o exílio E que essa foi a última coisa que ela esperava E aí, o que vocês acharam disso? Que Vitória falou Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí, gente O que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau